A nível musical esteve a Bruna Martins, que é uma miúda de São Bartolomeu, que já cantou connosco noutros anos, eu costumo dizer que sou um apaixonado pela voz dela, e a outra voz foi a do Fábio Silveira, que é muito conhecido já aqui no meio de Seirense, pertence ao nosso cor também já há bastantes anos, e agora ainda por cima também é aluno do seminário. O coro Tibério Franco deu voz à música sacra numa época festiva que celebra o nascimento de Jesus. O seu concerto de Natal teve lugar na Igreja da Misericórdia, como de costume, e contou com Fábio Silveira e Bruna Martins como solistas. A Misericórdia A Misericórdia Amém. 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 O Natal é uma festa que fazemos para comemorar o nascimento de Jesus. Com música o espírito é outro e com vozes tudo se torna ainda mais acolhedor. Na Igreja da Misericórdia de Angra do Heroísmo foi assim com o coro Tibério Franco. A Igreja da Misericórdia de Angra do Heroísmo foi assim. A Igreja da Misericórdia de Angra do Heroísmo foi assim. A Igreja da Misericórdia de Angra do Heroísmo foi assim. É com a Igreja da Misericórdia de Angra do Heroísmo como cenário que os coralistas da Terra Xã atuaram no concerto de Natal sob a orientação do padre Ricardo Henriques. Assim o coro Tibério Franco deu voz à música sacra numa época festiva que celebra o nascimento de Jesus. Esta noite aconteceu um concerto de música sacra com músicas sobretudo de Heinberger, que é um compositor que viveu sobretudo na Alemanha e que foi influenciado pelos músicos do seu tempo, a segunda metade do século XIX, cujas músicas realmente revelam uma harmonia de alguma maneira complexa, mas muito rica. Por isso nós optámos por fazer duas peças à capela, Kyria e Sanctos. Ainda sobre o repertório, o maestro salienta Messias de Handel. E depois fizemos os certos do Messias de Handel, que é uma oratória barroca, que tem cerca de 51 movimentos, com recitativos, com áreas e com coros. Nós fizemos algumas áreas, sobretudo da primeira parte, e encerramos com o Aleluia, que pertence já à segunda parte. Esta obra naturalmente tem um brilho, tem uma expressividade muito grande. Ainda bem, a verdadeira, que é uma oratória barroca, que é uma oratória barroca, que é um brilho, tem um brilho, tem um brilho. Amém. Este concerto de Natal contou com Fábio Silveira e Bruna Martins como solistas, acompanhados ao órgão de tubos por Olga Liza. Também fez parte Pedro Carvalho na flauta transversal. A nível musical esteve a Bruna Martins, que é uma miúda de São Bartolomeu, que já cantou connosco noutros anos. Eu costumo dizer que sou um apaixonado pela voz dela, porque a voz dela é muito bonita, ela até é pequenina, é de pequena estatura, e eu às vezes pergunto-lhe como é que uma menina tão pequenina, como é que sai essa voz daí? E, na verdade, ela tem uma voz com um timbre, que eu gosto muito, muito bonito, e que realmente brilhou aqui nesta igreja. E a outra voz foi a do Fábio Silveira, que é muito conhecido já aqui no meio de Seirense, pertence ao nosso cor também já há bastantes anos, e agora ainda por cima também é aluno do seminário, e, portanto, digamos assim, esses dois intervenientes como solistas também deram muito brilho a esta atuação. Não é a primeira vez que eu faço, que eu participo aqui neste concerto, já o ano passado chamaram-me para vir ser solista do coro, que é um coro muito bom, como já se notou. É pá, é uma experiência fantástica trabalhar com estas pessoas, porque são todos muito queridos, e pronto, apoiam sempre, e no fim agradecem sempre, e é sempre muito lisonjeador. E a tua opinião aqui sobre esta acústica desta igreja? É maravilhosa, é quase basicamente como em todas as igrejas. A acústica das igrejas para espalhar o som e as vozes das pessoas, de facto, o melhor é as igrejas. A acústica das igrejas para espalhar o som e as igrejas para espalhar o som e as igrejas para espalhar. O Coro Tibério Franco foi fundado em 1981 na Terra-Chã, o Conselho de Angra do Heroísmo, por iniciativa de Tibério Franco, professor que o dirigiu até a data da sua morte, em 1988. Este concerto de Natal resulta de uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e da Câmara Municipal. A Câmara Municipal A Câmara Municipal O Natal e a música sacra com a festa dos coralistas da Terra-Chã. Foi um gosto estar consigo em mais um Terceira Dimensão. Estarei de regresso amanhã. Até lá. A Câmara Municipal